É Pará e Neguinho, Pará e Neguinho, direto do Badarrônia, setor Manjoulo, Recanto Sertanejo número 1, lugar bom, lugar de gente amiga, todo mundo conhecido, cerveja gelada, todo mundo amigo, é o canal Sinoquim do Recanto, direto do Badarrônia, ô Pará, servo essa aí Pará. Pará, 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 Pará. Pará, 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 Par Obrigado. 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 Pará, Neguinho, torneio Tinuca. Ao vivo. Quer sentar? Não senta, Neguinho. Hein? Não senta, Neguinho. Não senta, Neguinho, pra sentar. Tchau, Neguinho. Tchau, Neguinho do Recanto. Neguinho tá com medo, Neguinho. O Pará também tá. Chegou, faz. Opa, faz. Não, Neguinho. Vai bater na sujeira. Vai bater na sujeira. Vai bater na sujeira. Parou. Parou. Vai bater, TN. Acabou, Truninho? Acabou? Acabou. Tio. Tio. Pelo menos do meio, mano. Estão te acima, mano. Apenas tudo, gente. Vem aqui, maná. Vem aqui. neguinho, 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 dá uma luz aqui pro canal, se não quer no recanto, é o baile, nós estamos esperando você, é o neguinho, é o neguinho, é o neguinho, é o neguinho, é o neguinho.